Oroções, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trouxendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic. E esse aqui é o Loop Hero, e bom, ele não é o único jogo que está de graça essa semana, né? Tem o Blooms TD6, um ótimo jogo, recomendo. Porém, quando são dois jogos, eu escolho um deles e faço o vídeo dele. Como sempre, venho feito isso há bastante tempo. E, bom, o porquê que eu escolhi o Loop Hero? Porque eu já fiz vídeo desse jogo, que é o do Loop Hero, assim como eu já fiz vídeo do Blooms também. Só que o Loop Hero, ele ficou de graça já tem muito tempo. E na época que eu fiz o vídeo dele, acho que foi em 2021, mais ou menos, 2022. É, tem tempo, tem muito mais tempo do que o vídeo de Blooms. E também porque eu adoro esse jogo. Eu tenho um carinho especial gigantesco por esse game. Gigantesco, adoro, adoro. É muito bom. Ele é pixel art, então, porra, já me ganha pra caralho nisso. E aqui tá continuar, aqui tá continuar. Porém, ele pegou um save meu, antigo. Eu até cheguei a abrir agora há pouco, pra dar uma olhada no save. É um save bem completo, se não me engano, cheguei a zerar o jogo nesse save aqui. Mas eu vou selecionar esse save aqui. Só que eu não vou pular o tutorial, não. Não vou pular o tutorial, não. Porque o início do jogo é bem legal. É bem legal. As estrelas no céu estão se apagando, uma a uma. O problema é que ninguém percebe e ninguém consegue fazer nada. Estou correndo para o último lugar onde ainda há esperança. Eu preciso chegar lá antes. Antes que seja tarde demais. Os sons de agonia estão sumindo rapidamente. O mundo será destruído. Até mesmo a lembrança dele vai desaparecer. E mesmo que não exista nenhuma chance de trazer tudo de volta, sempre haverá alguém disposto a fazer o impossível. Em um lugar sem espaço. Sem tempo. Sem lembranças. Onde estou? Não consigo ver nada. Só esse caminho. Minha cabeça está me matando. Eu só me lembro de um esqueleto com um caixado no céu. A escuridão estava vindo dele. Será que foi ele que destruiu tudo? Ficar aqui parado não vai me fazer bem. Acho. Planejamento. Presta atenção na barra de progresso do dia, na parte superior. Tá. Na tela, novos inimigos costumam aparecer no fim do dia. Para continuar a jornada, altere entre o modo... O modo de jogo. Espaço. Clique com o botão direito. Tá. Uma bola de gosma vivente. Uma pedra no sapato que... Digere? É, digere tudo o que pode. Ei, eu me lembro dessa criatura. Talvez eu só precise refrescar minha memória e tudo voltará ao normal. Aperte em qualquer lugar para continuar. O jogo, ele é um roguelite. Ele é um roguelite muito do simples. Baseado em loop. Em loop, que é o caminho onde o amigo aqui, que é o herói. O herói, tipo, o herói de tudo. Fica rodando e fica avançando os ciclos. O jogo, ele tem uma história muito massa, muito bacana. Eu não lembro detalhadamente dela, mas ela tem um plot muito legal no final dela. Que eu acho muito legal. Achei muito interessante. E o jogo, ele só fica melhor conforme ele passa. Mas como a gente tá no início, ele vai parecer um pouco mais lento e um pouco cansativo também. É difícil lutar de mãos vazias. Acho que tem uma arma que ainda não foi completamente digerida nos restos dessa coisa. Tá, eu vou equipar a espada. É, por enquanto, a classe guerreiro dele padrão. Então, só bora. Acho que me lembro de um bosque aqui perto. Essas lembranças são minhas mesmo? Ou são da Egósman? Não, você pode usar cartas. Tá, vou botar um bosque aqui. Agora continue sua jornada. Tá. Vou voltar contra um cachorro rato. É um lobo rato da floresta. Eu tinha razão. Basta juntar estresse emocional, imagens coloridas e adrenalina e tudo será esquecido como um pesadelo. Ou lembrado como um pesadroga. Ainda bem que ninguém está ouvindo. Ninguém tá ouvindo, mas tem gente lendo. Uma floresta, bota uma floresta aqui no cantinho. As rochas, bota uma rocha aqui. Ótimo. Então, ó, vim uma montanha ali e aqui é uma floresta. O mundo parece quase novo. Os galhos e as pedras da minha mochila são um sinal claro disso. O herói vai lembrando das coisas. O mundo basicamente é um grande vazio. E conforme a gente mata as coisas, a gente ganha essas cartas. Eu tô resumindo o que o jogo tá me explicando aqui porque eu já sei como é que funciona. Ele vai me dando essas cartas. E quando algumas cartas são combinadas, elas viram uma nova coisa. Se eu não me engano, a floresta vira um bosque. E um conjunto de pedras vira uma montanha. Alguma coisa assim. Eu não sei se isso tá desbloqueado agora ainda. Ou precisa de uma melhoria específica pra isso acontecer. Mas a progressão do jogo é bem legal enquanto você tá aqui no looping. E ele também tem uma outra progressão que eu não sei se vai dar pra ver em vídeo ainda. Acho que é hora de descansar um pouco. O jogo em si é uma jornada em um caminho cíclico. Cabe a você decidir quando é hora do herói retornar à base. Bom, você ou as garras e presas de seus inimigos, é claro. Você pode recuar a qualquer momento, mas uma animação especial vai avisar quando é mais seguro fazer isso. É, porque se eu não for, se eu não me engano, eu tenho um custo. Eu perco as coisas. É, eu sou obrigado a recuar agora, se eu não me engano. Ah não, posso ficar? Posso ficar. Ah não, sou obrigado a recuar. Tutorial me força a recuar. Tem uma madeira e uma pedra. Está frio e escuro aqui. Uma pequena fogueira pode resolver esses dois problemas. Ótimo lugar para montar a base. E agora que os recursos que você juntou são úteis. Quem poderia imaginar? Você tem madeira e pedra o suficiente para fazer uma fogueira. Que coincidência maravilhosa. Use a função construir na base para fazer uma fogueira. Construir. Fogueira. Pá. E tem uma árvore de progresso da base, bem grande. Se eu não me engano, nem no meu save eu tenho ela toda completa. Se eu não me engano, faltam algumas coisas. Tipo a ponte. É, eu não lembro se eu tinha um rio. Eu não sei se eu tinha tendo. Acho que eu tinha tendo do alquimista. Algumas outras coisas. Mas enfim, deixa eu voltar. Tá. Eu não posso construir mais nada. É, preciso de mais. Eu posso partir para outra expedição. Menu. Pá. Esse caminho está tudo errado. Mas eu me lembro. Parece um lugar completamente diferente. Está vazio de novo. Existe algum sentido nas minhas nações? Como se tivesse escolha. Se eu precisasse desistir e chorar para salvar o mundo, seria o fim. Vamos em frente. O cara é o herói. O cara é o herói. E ele vai sempre continuar seguindo em frente. A montanha. É, vou botar a montanha aqui. Botar outro aqui. Outro de pedras. Bagulho da aranha. Bota aqui. É um bosque. Peraí, 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 peraí. Para o tempo aí. Para o tempo. Rapidão. Bota. Ele está aqui? Tá. Bota aqui. Oblivio. Ah, o oblívio ele apaga coisas no mapa. O oblívio ele apaga coisas no mapa. Eu não vou usar não porque eu não quero apagar nada. Prado. Nossa, a aranha está rapidão. Não lembrava disso, não? 94. Regiando o segundo. Escudo, vampirismo. Defesa 4. Escudo, defesa 3. Tá. Deixa quieto. Lanterna vicinal. Deixa eu ver. Onde seria bom botar? Pode ser aqui. O que é isso? Max PV, vampirismo. Max PV, regeneração. Vampirismo. Eu acho vampirismo o melhor. Farol. Farol é meio problemático. Porque nunca tem um lugar bom para botar o farol. Bota aqui, vai. Ele abrange mais. É. Velocidade de movimento na área de alcance. Vem o ataque para todas as unidades. Reduz o número máximo de inimigos gerados. São coisas que dificultam, diminuem a dificuldade. São muito boas, por sinal. Máximo PV. Defesa 4. Não, só mais... Não, pera aí. Um escudo, pô. O que eu estou usando faz o quê? O que eu estou usando é melhor. Ok. Tá, outra montanha. Bota aqui. Outro caminho da aranha. Bota aqui. Ó, havia uma arma. Prado. Eu não lembro o conjunto de prado que faz. Mas, em algum momento, com certeza vai começar a ficar difícil isso aqui. Campo de batalha. Bota no canto. Para abranger bastante coisa. Mais pedra. Será que eu consigo continuar tancando ou vai ficar difícil? Montanha. Bastante montanha. Anel. Ah, só dá para equipar um anel. Ele não tem as outras paradas. Defesa. O que eu estou usando dá vampirismo. Vampirismo 13. Bem melhor. É, ele está começando a perder muita vida. Botou o bagulho da aranha. Bota num cantinho. A música do jogo é simplesmente fenomenal. Ih, apareceu uma base de goblins. Os goblins são bem problemáticos. Tá, bota aqui. O que é isso? Ah, um mímico. Ou só um baú. Olha, eu vi uma espada foda. 16 e velocidade de ataque mais 8. Dano entre 10 e 14. Dano integral 2. Então dá até 16. E a gente já está para o segundo 1.2. Mais velocidade de ataque. Escudo. 11 de defesa. Uma vida de vampirismo. Vou pegar mais defesa. É, infelizmente ele joga fora as armas. Olha, mansão vampírica. Já apareceu. Legal. Bota aqui. Mansão vampírica é literalmente isso. É a mansão de um vampiro. Aparece de vez em quando um vampiro. Bosque. Vou botar um bosque perto... Aqui. Até que eu estou tankando bem. Estou dando sorte com os itens também. E também porque eu já sei jogar, né? Prado. Se eu não me engano, é a combinação de quatro prados. Ele vira uma outra coisa. Alguma coisa assim. Outro farol. Vou botar aqui. Vou botar aqui assim. Pega bastante área. Tá. Outra arma. É. Os lobo rato do caralho. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estou certo. Se são uma combinação de seis prados virou alguma coisa. Vou botar a lanterna vicinal. Olha que tem muito inimigo aqui. E o vampiro é muito forte. Tem isso também. Até aqui. Não sei se eu consigo tancar um vampiro. Vou ter que descobrir. Aumenta muito o meu PV máximo. Aumenta mais o meu PV máximo. Tá. É um bobo normal. Pensei que era um mímico. Mas isso não. Lança. Reagir. Dano. Velocidade de ataque. Perde de velocidade de ataque, né? Eu não sei se eu quero. Velocidade de ataque é muito bom. Oh, vampiro. Para trás, humano. Um vampiro. Onde ficam suas terras? Se seus fazendeiros estivessem precisando de ajuda. Eu ficaria feliz em dar uma mão. Não há mais terras. Não há mais rebanho. Só restaram centenas de anos de vazio. Centenas de anos de fome. Salve-se em conto ainda pode. Eu não sei por quanto tempo vou conseguir manter o controle. De que se interagindo você está falando? Sua mente é fácil de enganar. Minha fome? Não. Ela sempre quer o que lhe cabe. Cada mordida, cada gota de sangue tem o propósito de saciá-la. Estou fraco demais. Mas se você me ajudar, eu vou consertar este mundo desmoronado. Muito bem. Não estou fazendo isso apenas por mim, mas por todos. Em nome do bem. Portanto, seja grato pelo meu trabalho árduo e me deixe secar todo o seu sangue. É. O vampiro ficou doidão. Os vampiros eram donos das nossas terras. Eles mantinham a paz e ajudavam nossos assentamentos a prosperar. Só que isso não basta mais. Agora, eles não passam de pálidas sombras do que foram. Tanto física quanto mentalmente. Aparentemente, o sangue de outras criaturas não basta para alimentá-los. Ele estava falando sério quando alertou sobre a fome. Até mesmo as criaturas que se aproximam dele são imbuídas do poder de devorar a vida de outra pessoa. É o vampirismo, né? Deixa eu ver. Não, então não é um prado que vira... Eu não sei. Ah, não. É isso aqui. É prado em flor. Ué, então... Eu fiz isso aqui à toa, né? Manção vampírica. Deixa eu botar... Não, botar um vampiro para a doutora é sacanagem. Eu vou acabar me fodendo. Bota aqui. Deixa eu botar... Aqui? Assim? Aí, lei. É, um cofre. Cofre é interessante. Montanha, outra montanha. Eu estou resistindo bem. Estou resistindo muito bem. Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto, eu estou resistindo muito bem. Vamos ver por quanto tempo. É, gira e defesa. Não, eu vou ficar com o meu. É, o cofre é muito bom. A vida já está pela metade. Cemitério. Cemitério. Cemitério vem uns esqueletinhos. Eita, quanta gente. Nossa, veio... Veio... Veio pesada, galera. Tampo de batalha. Essas cabanas de Goblin são um porra. Tá. Ó, acho que... Bota aqui. Aqui assim. É. Talvez seja melhor eu voltar. Não sei se eu aguento mais uma rodada. Hum. Eu não tenho certeza se eu aguento até a rodada. Minha vida está bem zoada. Eu vou tentar atancar mais uma rodada. Olha, uma armadura bem bolada. Nem vi o que ela fazia. Eu só peguei. É uma mansão vampírica aqui. Não sei se vale a pena botar, não. Ah, não botei do lado da outra. Que merda. Ficar uma perto da outra não é muito seguro. Parol. Casulo de aranha. Eu tenho que ficar ligado que assim que essa barrinha aqui em cima, ela chegar no final, o bode dessa área aqui, ela vai aparecer. Sério, não. Desse momento aqui vai aparecer. Deixa eu ver. Virou. Virou um monte. Virou um monte. Agora se não vai começar a aparecer as arpes. Defesa 5. Reagir. Evasão. Vampirismo. Ah, perde só um de vida. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem como botar dois montes, duas montanhas um lado da outra. Eu acho que não tem como não. Boa. Finalmente veio um anel novo, né? Vamos lá. É, não vira. Eu acho que só dá pra criar uma montanha, se eu não me engano. Uma montanha por região. Nossa, quase que eu me fudi. Pronto, desvaziei o cofre. Viu um escudo de grau 5 aqui. Interessante. Vindo a velocidade de ataque, aumenta a defesa, reagir, regeneração 1 ponto por segundo. Evasão. Pega esse. Mas eu acho que o outro era melhor. Cadê? Onde ele construiu? Aqui. Ah, aranha. Bota aqui. Bota outra mansão vampirica aqui. Ah. Bosque. Tá aqui. Tá aqui. Situação tá bem problemática. Bem problemática. Nossa. Vai dar? Não. Quer dizer, talvez dê. Caraca, que merda. Droga. Morri. Ah, morri, morri feio. Nossa, não vou manter quase nada. É cura, né? É cura, né? Fazer o quê? Ah. Não acredito. Ei, pessoal. O menino conseguiu voltar. Sobreviventes? Isso significa que não estou sozinho? De onde você veio? Ainda existe um lugar sem escuridão? A gente não sabe de onde veio. Ou pelo menos não se lembra. Essas pessoas são uma pequena parte do que sobrou do grupo. Acho. Você não tem certeza? Não. Chegamos a essa conclusão por causa das bagagens abandonadas e das sobras de rações diárias. A cada dia percebemos novos sinais de presença de pessoas que, pelo que sabemos, nunca estiveram conosco. Parece que esquecemos delas. Esqueceram? Pois é. Parece que as pessoas desaparecem todos os dias e assim que isso acontece, nós esquecemos delas. É quase como esquecer do lugar de onde viemos. e de nossas famílias. E até talvez de nós mesmos. Meu nome é Yuta. Disso eu ainda lembro. A memória de todo mundo está mais ou menos assim. É por isso que me lembro tão pouco sobre mim. Tudo foi esquecido. Mas espera aí. Você me disse que eu consegui retornar? Isso significa que você se lembrou que eu já estive aqui? Sim. Por isso você é tão importante para nós. Nós até vimos você saindo, mas ninguém conseguiu falar com você a tempo. Olha, não dá para... Para... Não dá mais... Não dá... Para mais ficar vagando sem destino nesse vazio. Tem uma fogueira e alguns sacos de dormir aqui. Puro luxo nesses tempos sombrios. O que você acha? Acho ótimo. Vou ficar muito grato se vocês... Se... Me deixarem entrar para o grupo. Eu quero que tudo volte ao normal. Comecei a me lembrar de como era o mundo antes. Só que não adianta tentar fazer isso sem ajuda. É muito solitário sem ninguém. Lembra da nossa conversa? Nós ainda estaríamos grato pela sua ajuda. E seria um prazer oferecer a nossa. Só não peça para a gente ir junto. Não sei como você conseguiu voltar. Mas para a gente, deixar o grupo é muito perigoso. Eu jamais pediria isso para vocês. Portanto, só quero ter um lugar para onde voltar. Um lugar com outras vozes humanas. É. O grupo basicamente, que é o acampamento. Eles... São pessoas que não podem sair daqui. Porque senão elas... Esquecem que estiveram aqui e se perdem. E elas só... O acampamento só existe porque o herói lembra do acampamento. É uma parada muito louca. Ah, e quando a gente falou em ajudar você... Era sério. Aqui estão as poucas coisas que sobreviveram ao cataclismo. E não desapareceram. Não pode ser esquecidas. Pode levar. Acho que você vai precisar. Lembra de uns recursos aqui e tudo mais. O que eu posso construir? Cozinha de campanha. Ferrari. É, só cozinha de campanha, né? Vai ter que escolher onde botar. Bota aqui. Acorda para aparecer esse amigo aqui. E... Você sabe a diferença entre um bom cozinheiro e um mau cozinheiro? A comida feita pelo bom cozinheiro é mais gostosa. Faz sentido. Você estava esperando por algo mais elaborado? Às vezes... A verdade é muito simples. Eu tenho um caldeirão, uma lareira e um par de facas. Um balde de batatas, três cebolas e um pouco de presunto. Nada especial. Tudo é muito simples. É só me dar mais alguns minutos e todos virão correndo para a minha mesa. Atrás do cheiro delicioso de um bom guisado. Legal. Legal. Muito legal o início. O início é bem legal. Só que eu prefiro o meu personagem Master Baster. OP. Que tem outras classes no jogo. Você não é completamente limitado a classe guerreiro. Você vai desbloqueando conforme você vai avançando. Se eu não me engano, tem arqueiro. Não. Tem ladino. Tem guerreiro. Tem... E tem necromante. Se eu não me engano, tem mais uma outra lá que eu não lembro. Eu sei que eu... Eu criei uma classe de necromante. Virei um necromante. Fui do início ao fim. Como necromante. Mas... Deixa eu voltar o menu. Opções. Espera aí. Consigo voltar o menu? Ah não. O menu é só isso aqui. Ele não volta aqui. É só sair do jogo. Então esquece. Mas... Tá aí. O Loopy Hero. É um dos jogos que estão de graça essa semana. Junto com o Blooms TD6. São ótimos jogos. Ótimos jogos. Na minha opinião. São ótimos... São jogos fenomenais. Gosto muito de ambos. E... Pega lá os jogos. Eles vão ficar de graça até quinta-feira que vem. Que... Eu não sei que dia que é. Eu não tenho certeza. É dia 7? Dia 9? Eu não sei que dia que é. Quinta-feira que vem. Mas eu boto aí na tela. Como sempre. E como eu sempre falo. O jogo de graça. É sempre uma maravilha. E esses dois jogos são maravilhas. Então... Bom. Por enquanto é isso. Dá like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí